Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, estamos aqui de volta nessa quarta-feira para vocês aqui com mais um São Paulo Enáutico para vocês e estamos aqui de volta no Murumbi, diretamente no Murumbi vamos ver como a gente se sai aqui e se a gente consegue repetir o placar, adivinhar o placar do jogo ou não vamos aqui, Luiz Sabiano comando de ataque já aqui, tira dali a zaga Douglas, recebeu o Jadson, deu o díblio da vaca no Jadson, Luiz Sabiano, girou, é para bater, bateu, tira o goleiro Rodrigo Caio, Douglas, Jadson, passou, cruzou, para dentro da área, tira a zaga Rodrigo Caio, tira, Rodrigo solto, Jones, Rafael Toloi, Oswaldo, Correia atrás, Maranhão, protegeu e saiu com a bola e tudo vamos lá, Oswaldo mesmo vai para a cobrança, tocou, Thiago Carleto, Paulo Henrique, Ganso, abriu para o espaço para a perna direita e tabate firme no meio do gol e o goleiro pega Paulo Henrique, Ganso, vamos, boa, Jadson tomou o díblio do Rogério, Rodrigo Caio Ganso, procura o Luiz tocou, para o Oswaldo tem espaço, vai bater, vai bater, bateu, e o gol para o fundo do gol que linda a troca de passe do São Paulo na finalização certeira do Oswaldo na saída do goleiro linda, lindo chute confira aí no replay que o Ganso procura o Luiz Sabiano Luiz Sabiano já sabe onde o Oswaldo vai estar toca no ponto futuro para o Oswaldo e o Oswaldo com categoria carrega a bola dentro da área e toca na saída do goleiro uma bela finalização, belo gol vamos lá, vamos para o reinício do jogo agora com a saída de bola do Náutico Matos de Nilson, saiu Luiz Sabiano, Maranhão saiu o Oswaldo marcando boa, Oswaldo, marcando a saída de bola eu tenho que tocar a bola procura o Ganso Jadson Oswaldo Luiz Sabiano tira a bola dali desarmado Luiz Sabiano na entrada da área Rodrigo Caio Gauremir Luiz Sabiano tocou para o Oswaldo tem espaço tocou Rodrigo Caio muita gente pelo meio o Oswaldo tinha que ir para cima da zaga ali Jones vai ligar tentar o ataque Maranhão no apoio Denilson chega Jones Thiago Carleto Oswaldo Jadson tocou errado William Alves tenta sair jogando Denilson Rodrigo solto Denilson de novo parte de ficar bola o dominado Denilson e aí foi falta aí foi falta Denilson mesmo na cobrança tem o Carleto perto dele vai tocando o Carleto mesmo tocou para o Oswaldo para o Rodrigo Caio Douglas chegou para o apoio Jadson protege a bola Douglas tem o Ganso na entrada da área prende a bola Ganso abriu para a perna esquerda tira tira ali o goleiro e completa a zaga Denilson Rodrigo Caio Ganso mais uma vez tem espaço aí ele abriu para o lado errado Douglas tentou Rogério vai sair no contra-ataque agora e final de jogo final de primeiro tempo galera vamos lá para o segundo tempo agora vai lá o Luiz Sabeno já vai sair marcando a saída de bola Denilson ali no meio marcando o Marcos Vinícius vamos aqui Denilson Ganso Maranhão passou Ganso correu atrás dele pegou vai o Ganso vai ligar o ataque com o Oswaldo bola torta do Ganso Denilson Oswaldo João Felipe ex-jogador de São Paulo que tem emprestado para o Náutico Rodrigo Caio linda Douglas matou no peito e Adson procura o Ganso Ganso o Ganso protege foi falta ali tocou o Luiz Sabiano Ganso prenderam a bola Rodrigo Caio tentou não conseguiu Jadson roubou a bola boa Jadson tentou ali ganhou o lateral Jadson foi esperto parou ali e o cara veio como um caminhão para cima do Jadson e bateu na bola antes de sair Rodrigo Caio na marcação do Martinez Marcos Vinícius Luiz Sabiano boa Luiz Aldemir Luiz Sabiano Oswaldo boa Oswaldo passou passou tentou para o Ganso Luiz Sabiano ah Luiz Sabiano tocou mal tocou mal tira Dani Martinez Douglas Jadson recebeu tocou Luiz Sabiano Oswaldo na entrada bateu abre o espaço bateu tira o goleiro linda jogada vai para a cobrança bateu firme no meio da área tira Douglas vai tentar aproveitar e sair com bola e tudo tinha que deixar ele sair Douglas vai marcar a saída de bola Luiz Sabiano Josa boa Nilson vai sair marcando Maranhão boa Auremir Ganso Nilson tocou Oswaldo Luiz Sabiano no comando tem liberdade Luiz Sabiano a zaga chegou em cima dele Denilson vai sair marcando Maranhão Antônio Carlos Luiz Sabiano Jadson boa Thiago Caleto vai ganhar ganhou para Oswaldo o OMC antecipa Thiago Caleto para o Jônes com liberdade Thiago Caleto chegou passou lotado tira dali a zaga tirou batendo Antônio Carlos Rodrigo Caio Jadson Oswaldo Ganso Jadson de novo tem que trabalhar a bola passou Douglas na velocidade com liberdade Jadson Douglas tocou errado Jadson vai marcar Oswaldo a saída de gol a saída de lance boa Rodrigo Caio adiantou muito e a bola passa por cima Iones Thiago Caleto Rodrigo Caio procurou alguém Auremi Auremi é um bom jogador ele está conseguindo roubar bastante bola no meio do campo o Sabiano marcou roubou a bola vai tocar para o Jadson Jadson e fim de jogo galera 1x0 São Paulo no Morumbi espero que vocês tenham gostado do jogo se vocês gostaram deixem o seu like seu favorito se inscrevam no canal caso vocês não estão inscritos ainda um grande abraço para vocês até a próxima tchau 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 Tchau